Vamos passar pra galera a coreografia? Isso! É só vocês gritarem o ou! Assim ó! Gosta muito! Gosta muito! Gosta muito! Gosta muito! Gosta muito! O que é que ela gosta? Gosta muito! Gosta muito! Gosta muito! Gosta muito! Até que eu chego no emprego amarrotado, termoitado, arrasado com a barba por fazer. O bota meio limpeza dele já tá desconfiado que eu morrei a beber. Pergunta descovido da balada com essa cara mal lavada se ninguém trabalha aqui. Invento uma desculpa esparrapada que passei a noite em casa com uma nega doentada e não conseguindo rir. Ela só pensa naquilo Gosta muito! Gosta muito! Ela só pensa naquilo! Gosta muito! Só pensa naquilo! Gosta muito! Ela só pensa naquilo! 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 Pela casa já completa vinte e lua Não vem com a escola, mão cortada Homem que não come em casa Porque já comeu na rua Ela só pensa naquilo Gosta, amor Ela só pensa naquilo Gosta, amor Ela só pensa naquilo Ela só pensa naquilo Naquilo, naquilo, naquilo Vem de uma força, ela gosta Segunda, metade e quarta Na quinta é com vinte eiro Na sexta não tá satisfeita Vem de semana tá sempre abrimo Gosta, amor Só pensa naquilo Gosta, amor Ela só pensa naquilo Gosta, amor Só pensa naquilo Gosta, amor Chego no emprego amarrotado Perdoitado, arrasado Com a barba por fazer O patrão me aliviesa Ele já tá desconfiado Que eu voltei a beber Pergunta que estou vindo Da balada com essa cara Mal lavada Se ninguém trabalha aqui E vendo uma desculpa Esfarrapada Que passei a noite em casa Com uma negra doentada E não consegui doer Ela só pensa naquilo Gosta, amor Só pensa naquilo Gosta, amor Ela só pensa naquilo Gosta, amor Só pensa naquilo Gosta, amor Ela só pensa naquilo Não tem que ser catuaba Azuzinho Bota, cobelada E pauperada Tomou banho Pé gelada Ela já quer não sei o que Lega, negra Fica indignada Sabe gritando pela casa Já completamente nua Mal lavaste, cara Mal cortada Homem que não come em casa Porque já comeu na rua Ela só pensa naquilo Gosta muito Gosta muito Ela só pensa naquilo Gosta, amor Só pensa naquilo Gosta Ela só pensa naquilo 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 Vem que o agosto Ela gosta Segunda, terça e quarta Maquita com o estilo Na sexta volta só de feita Fim de semana Tá sempre a perigo Gosta Só pensa naquilo Gosta Ela só pensa naquilo Gosta, amor Só pensa naquilo Gosta Ela só pensa naquilo 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 Yeah Gostei de ver